Me fala um pouco de Cabo Verde e política de Cabo Verde, via governação. Como o senhor classifica a atual governação de governo do PSV na Cabeça? Bem, a governação de Cabo Verde, não tem que classificá-la sem falar. Não tem que partir do contexto de 1975, quando a independência, e o contexto hoje, 35 anos depois da independência. Ora, o país que era em 1975 é completamente diferente do país que é hoje. Houve crescimento económico, sem sombra de dúvida, houve algum desenvolvimento, houve muita perda de valores na sociedade cabreana, e ali é um aspecto muito negativo, de forma que, se não espear de uma forma global, Cabo Verde é um país hoje diferente daquilo que era anteriormente. No entanto, não se ingia aquilo que é a governação do PSV. Ora, o que não tem na Cabo Verde hoje? Não tem alguns aspectos positivos. E o sítio tem que reconhecer que isso é positivo. Se não analisar a questão da infraestrutura do país, construção de estradas, construção de portos, construção de aeroportos. Tudo bem. É bom. Mas não tem que esperar também que, nos 5 anos de governação do PSV, só Portugal, Cabo Verde emprestava a Portugal cerca de 630 milhões de euros. Em 5 anos, que minha filha tinha tido também a pagar, boa filha que andava para Cabo Verde tinha tido a pagar, boa boa tida também a pagar, minha neta tinha tido também a pagar, e não está a procurar me perguntar-se a bem. Porquê não? Em 5 anos, tanto dinheiro emprestado a Portugal? A razão é simples. Portugal tem uma situação de crise, que tem trabalho para tudo que seja empresa, então tem de facilitar linha de crédito para Cabo Verde, onde é que seja empresa, às vezes até de forma a dedicação direta, foi o caso circular da praia, aeroporto de São Pedro, estrada Caleão-Bahia, quer dizer, num valor de cerca de 15 milhões de contos, 15 milhões de contos, o Estado faz a dedicação direta. Agora, vou te perguntar, sem concurso público, sem nada. Agora, vou te perguntar, será que, se fosse feito concurso público, que é circular da praia, que custasse quase 3 milhões e poucos de contos, não custaria 1 milhão ou 2 milhões de contos, se fosse feito concurso? Será que a estrada Caleão-Bahia, em São Vicente, que custasse cerca de 800 mil de contos, se fosse feito concurso público, não custaria 500 mil, 600 mil? Quer dizer, aqui a questão. Essa é que te perguntam. Segundo, a questão da prioridade. Ora, qual é que é mais importante? É investir numa estrada Caleão-Bahia, ou investir num melhoramento de estrada Cidade do Mineiro-Bahia das Garfas? Em termos de definição, qual é? Isso pode dizer que, em infraestruturas, apesar de não entender que tem alguns, se não, tem alguns materiais que deviam ser mais bem analisados, não tem entender que o governo tira andar bem. Na questão da justiça, não tem entender que o governo, apesar do esforço na criação de infraestrutura, justiça continua muito lenta. E quando nunca tem justiça, a tempo e a hora, a democracia, poder, se torna em causa. Porque mim, como cidadão, me crer, se o Alberto o defendemos, se o Alberto fazer qualquer coisa contra mim, foi justiça esquecer no curto espaço de tempo que é para responder em a solicitação. E esse, infelizmente, nem sempre está acontecendo. Na questão de saúde, também, apesar de não entender que há algum investimento por parte do governo, saúde ainda continua a ser um problema para Cabo de Guedes. Porque nunca tem todas as infraestruturas em termos de diagnóstico, os equipamentos de diagnóstico. Não tem grande dificuldade de acesso da população mais pobre a serviço de saúde, porque se vou lá para o hospital, vou que eu tiver uns 150 escudos noturnos, vou que eu poder ser atendido. Seja internado, se vou que eu tiver 2 mil e 100 escudos para pagar no internamento, ou 2 mil e quando vou que eu tiver saído, vou que eu ser atendido. Vou, se passar o remédio, vou que eu tenho dinheiro para comprar remédio, vou-te ficar sem coisa. Quer dizer, na saúde, apesar de não ter uma infraestrutura razoável, ainda não te continua a padecer de grandes males em termos de acesso aos cuidados. A educação, no meu ponto de vista, tem direito. A educação tem direito. No MST, melhorar a qualidade da educação, porque a qualidade da educação, do nosso ponto de vista, está muito abaixo daquilo que não devia ter. Mas, no contexto global, não tem ideia de que a educação está razoavelmente bem. Segurança pública, para o nosso maior, porque o flagelo que está subindo, aquele sentimento de insegurança que o Cabo Brilhão tem, quer dizer, é extremamente difícil. O desemprego. Nível de desemprego nas jovens, média no país, é 45%. Jovens entre 15 e 24 anos, 45%. Quer dizer, é impensável. O governo, que é poder estar tranquilo, com um desemprego de 45%. Se não estiver à Europa, o nível médio da Europa de desemprego nas jovens é 13%. O América não quer saber onde é isso. Mas Europa, toda a Europa, é 13%. Quer dizer, agora não tem várias situações complexas que me esteja a ser analisada. Em termos económicos, não tem ilhas, é um caos, brava, fogo, São Vicente, Santo Antão. Quer dizer, em termos económicos, está maior. Está maior, porque não tem de crescer muito aquém da potencialidade real do país. De forma que, de uma maneira geral, conclui essa questão que vou fazer, muito já que a governação fica andando a duas velocidades. A uma velocidade que não pode considerar razoável, até mesmo bom, em termos de infraestrutura, enquanto todo o resto, o governo é difícil.